O presidente, nesse momento, enfrentar uma campanha com tantas dificuldades que o brasileiro sofre, dá para chegar na presidência? Se eu tivesse três minutos, não haveria segundo turno. Como eu tenho um minuto e pouco, eu deverei concorrer no segundo turno. E a partir do dia 15, eu vou poder parar de trabalhar, porque eu estou trabalhando ainda, dando aula. Dei aula sexta-feira em São Paulo, vou dar terça no Rio. E deverei dar um passeio pelo Brasil, apenas para falar através dos meios de comunicação. E é praticamente certo que nós estaremos governando esse nosso país, para salvá-lo do que está acontecendo. O que analisa as pesquisas do IBOB divulgadas através da imprensa? O processo em si é científico. Agora, existe sempre uma avaliação que pode ser ou não distorcida pelo órgão. O Instituto Soma, em Brasília, me deu 9% a 10%. Estou colocando no terceiro lugar e bem distanciado já do senhor governador de Neurisola, com três. Em São Paulo, a instituição chamada Toledo Associados, me deu 7%, o dobro do governador de Neurisola. Então, há índices em diversas capitais que eu já estou no terceiro lugar. Agora, os grandes institutos estão, por enquanto, afirmando que eu estou entre quarta e quinta. Mas tem um mês, existe um mês todo aí ainda, de trabalho. Eu quero crer que não há dúvida quanto a isso, senão nós vamos chegar lá. O Bruno está atingindo o objetivo? Sem dúvida, o objetivo precípio, o objetivo precípio, o mais importante de todos. Como eu expliquei aqui, o senhor devia estar ali. Sem a presidência da República é impossível mudar o país. Por maior que seja a boa vontade de um dirigente regional. Ele não tem força para mudar. Não consegue. O candidato do Prono, o que é que conhece a nível do Nordeste? Eu sei, por exemplo, se interessa o senhor, que existem 174 bilhões de metros cúbicos de água aqui por ano. 174 bilhões só são aproveitados pelos dirigentes de 17%. Então, há água de sobra. Não falei porque não era... Eu fui falando do que me lembrava. Existe água subterrânea que é, no mínimo, em volume, o dobro da superficial. E a transposição das águas de São Francisco e Tocantins é factiva e pode perenizar os rios. As soluções... Ah, é só querer fazer.